Será que essa roupa tá boa? Tá perfeita! Tá igual a mim! A gente tá gêmeas hoje! Shorts preto e blusa preta e branca! Sim! E o melhor, esse shorts é meu e serviu nela. Eu consegui fazer um amarradinho aqui atrás e deu certinho! E aí, você gostou, meu amor? Sim! Essa daqui é a camiseta favorita dela. E eu até falei, Ana, escolhe outra, né? Porque da última vez ela colocou essa camiseta também. Mas não, ela quis essa, porque combina com essa daqui e a gente fica gêmeas. Ó, a gente tá igual agora! Sim! E aí, quem gostou, deixa muito like aqui nesse vídeo. Mas então, bora? Bora! O que você quer fazer hoje? Eu pensei da gente ter um dia de meninas. Você gosta muito disso, não gosta? Dia de meninas? Às vezes. Por quê? Às vezes? Eu achei que era sempre. Ah, porque eu tenho que... Eu prefiro jogar futebol. Você quer jogar futebol? Você não quer ir no shopping? É, passear, ver umas roupas? Você quer ir jogar futebol? Ah, eu queria ir lá no shopping norte. Tem o labirinto do terror. Ana, eu achei que a gente ia fazer uma coisa de menininhas. Tipo, vamos ir nas lojas, comprar roupa e é isso. Você não quer isso? Tá, vamos lá. Escolhe uma bolsa. Escolhe alguma coisa que você queira usar e vamos. Pode ser? Essa? Eu tinha pensado na rosa. E daí você vai com a rosa e eu vou com a rosa. Não, não. Com a preta. Você vai com essa? Hum. Desse jeito. Vou com a preta, velho. Deixa eu ver. Eu coloco meu celular aqui dentro do meu carregador. Entendi. E essa? É do seu tamanho. Mas ela é do seu tamanho. A gente poderia usar rosa e rosa. Meu Deus, Ana. Ela não gosta de rosa, gente. Vocês acreditam? O que é isso? É seu óculos novo? Combina mais com você. Comigo? Esse óculos? Sim. Ele é meio infantil, não é? E você é o quê? Oh! Eu sou adulta, tá bom? Eu sou mais velha e eu cuido de você. Então, vamos sair. Meu Deus, eu fiquei bem feia com esse óculos. Eu quero jogar futebol. Não vai... Eu quero jogar futebol. Eu ouvi sair? É. Que óculos é esse, Ana? Bem feio, né? Muito. É melhor tirar. Onde vocês pensam que vocês estão indo? Ah, a gente estava pensando em ter um dia de meninas. Ah, que legal, hein? Nem para ser um dia de meninas é menino. É. Joga futebol comigo. Compre uma bola para mim. Uma boa ideia. Eu fecho. Eu fecho. Mas não agora. É, pode ser outro dia. A gente compra uma bola e daí ele joga futebol com você. Você sempre quis um filho que jogasse bola com você. Mas agora você tem o quê? Uma filha que joga bola com você. Por que você não leva ela a ver a mãe dela? Ela está com saudade. Amor, eu vou falar disso depois. Porque ela nem está comentando nada sobre isso. Ela está de boa. Tá bom. Ela está tranquila. Você está tudo bem, né, Ana? Com você? Sim. Está feliz? Sim. De 0 a 10. Você está quanto feliz? 10. 10? Vamos lá, então. Tem um dia de meninas. Aproveitem. Pode pegar meu cartão, tá bom? Nossa. Aí eu achei vantagem. Dá o cartão. Dá na minha mão aqui agora. Dá também uns 100 reais aí pra mim e pra mim. Ah, eu dou o cartão. Tá. E ele deu um cartão. A gente vai poder gastar em tudo. Vamos no shopping. Vamos no shopping. Vamos no shopping. Ó, ó. O que você vai querer comprar primeiro? Uma bola. Uma bola? Ah, tá. Eu achei que ia ser uma roupa, sei lá. E uma blusa, assim... Da Barbie? Não. Uma blusa do State Largona. Tá bom. Vamos lá, gente. Meu Deus. Tá bom. Então tá, amor. Muito obrigada. Eu amo você, tá? Tchau, mãe. Muito obrigada. E olha, a sua bolsa. Você tá esquecendo dela. Aproveitem, viu, meninas? E calma. Tem mais uma coisa. O seu celular. Porque é... Cadê o celular? Você pegou no cantinho... Ana, quanto celular tá nesse lugar aqui? Você sabe que você não pode pegar, né? Eu não sei se vai funcionar muito a Ana usando essa bolsa, não. Porque ela é caríssima. É, mas... Se ela estragar, você vai ter que me dar outra. Não, amor. Que isso. A Ana é sua filha. Não. Ela quis... Ela quer usar, ó. Tadinha. Por que você não deu... É, forroso. Pega uma da Bia. Vem cá. Eu já tentei dar pra ela uma minha, ela não quis. Porque a minha Chanel tá doido. Ué. Ela é muito cara. Eu lembro que não tinha mais. Não. Você não quer nenhuma bolsa? Não. Pra ficar mais menininha. Não. Vamos colocar lá uma rosa. Não. Ana Luísa, ela é uma criança difícil, viu? Ela é uma criança complicada. Ela tem, sabe, o gênio difícil. E... Que? Você pegou o cartão que eu tinha deixado ali em cima. Ela pegou o cartão que eu tinha deixado ali em cima. O cartão, Ana Luísa. Ana Luísa, tá doida? Se você joga o cartão ali, tá o cartão. Não peguei. Cadê o cartão? Não peguei. Você pegou? Eu não peguei, quer ver na minha capinha? Ana Luísa, cadê o cartão? Eu não peguei, pega lá. Ué, o cartão sumiu. Amor, você pegou o cartão? Não. Ela pegou. Amor, o cartão sumiu. Eu não coloquei aqui dentro. Eu acho que ela pegou. Bom, tchau. 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 Gente, a Ana Luísa, ela vai se ver comigo. Ela vai se ver comigo. Porque pra onde que ela foi? Ela simplesmente desceu. Desceu antes que eu. Eu sempre falo pra ela. Ana, você não pode ficar longe da gente. Não pode ficar longe dos mais velhos. Nem aqui no apartamento. Eu não gosto. Porque vai saber. Cadê ela? Nossa senhora, cadê? O carro tá ali. Será que ela tá esperando lá? Ana. Ana. Ana, vamos parar de brincadeira, vai. Vamos parar de brincadeira. Ana Luísa. Ana Luísa. Vai tá aqui, certeza. Booty, peguei. Vamos. Ana, Ana, cadê você? Gente, a Ana Luísa sumiu. Não, não é possível um negócio desse. A gente vai me trair esse espelho. O pai dela tá querendo a guarda dela de volta. Mas não perca essa menina. Já era. Já era aí que a gente perde a guarda dela mesmo. Ai, Jesus. Cadê ela? Cadê? Achei você. Achei você. Achei você. Bonito, né? Bonito. Cadê você? Ana? Ana? Sumiu de novo? Ana. Ana Luísa, o que você está fazendo aí? Nada. Posso saber? Nada. Por que você está se escondendo? Porque você me assustou. Não, eu não te assustei, não. Cadê o cartão de crédito? Não sei. Cadê o cartão de crédito? Ah, sabia que estava aí. Está aqui. Ana, olha, você tem que entender que você não pode ficar saindo sozinha, entendeu? Mas eu não saí sozinha. Tá, mas você foi na frente. O que que tem? Eu estou na frente. E se acontece alguma coisa? Se alguém pega você, alguém te... Meu Deus, Bia. Bia, eu sei me proteger. Como você sabe se proteger? Você é uma criança indefesa. Ah, que indefesa, Bia. E coloca esse cinto. Já falei pra você. Tem que colocar o cinto. Coloca o cinto. Pra quê? Ué, pela sua segurança. Não precisa. Coloca o cinto agora, Ana Luísa, senão a gente vai parar o carro. Estou encostada. Então tá bom. Então eu vou parar o carro e vou colocar o cinto em você. Ah, não. Sai, sai. Vou. Vou parar o carro e vou colocar o cinto em você. Não, não. Eu estou colocando. Você está colocando? Sai. Você quer colocar no do meio? Pode colocar no do meio pra você conversar comigo. Como uma criancinha pode ser tão difícil, gente. Ah, criancinha, Bia. É. Por favor. Uma criancinha. Você acha o quê? Você tem quantos anos? Nove, não é? Então. Dez. Nove. Essas crianças de hoje, elas acham que elas têm mais idade do que elas têm, sabe? Não é tão fácil assim, não. Ei, tira esse pesão, tá? Que o carro é novo. O carro é novo. Ai, Jesus. Vamos. Vamos. Chegamos no lugar que você mais gosta de comer. Ih, Ru, tá com muita fome? Então, vamos lá. Vamos tirar o cinto? Não, eu tiro. Você tira? Então, tá. Você é grande, verdade. Você é grande, adolescente. Então, vamos. E aí? O que você vai querer? O que você vai pedir? Eu não quero o brinquedo. Eu já ia pedir McLanche Feliz pra você. É, eu gosto, mas eu não quero o brinquedo. Por conta que eu não gosto muito do brinquedo. Você não gosta? A gente não faz nada com o brinquedo. Ah, entendi. E do que você gosta, então, se você não tá mais descendo pra brincar? Você não gosta de brinquedo. Do que você gosta? De mexer no celular, falar com as minhas amigas. Mexer no celular, falar com as suas amigas. Entendi. E de olhar uns garotos, né? Não. De escrever cartas. Você ficou olhando o meu diário? Quê? Você tem um diário? Pra que eu quiser falar... Você tem um diário? Não. Eu já sei o que eu vou fazer.